Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago pra você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Subiu para 240 mil o número de estudantes que terão de fazer o Enem em dezembro. O motivo é a ocupação dos locais de provas. O repórter Ney Pereira traz pra gente ao vivo os detalhes dessa informação. Boa tarde, Ney. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. Esses 240 mil estudantes vão fazer as provas em 364 escolas nos dias 3 e 4 de dezembro. O adiamento ocorre em função das ocupações por protestos estudantis nos locais de prova. Ao todo serão prejudicados com adiamento estudantes de 18 estados e do Distrito Federal. O Enem ocorre normalmente neste final de semana para 8 milhões e 386 mil participantes. Os prejudicados com adiamento somam menos de 3% do total. O ministro da Educação, Mendoza Filho, rebateu hoje em entrevista coletiva os motivos apresentados pelos estudantes que ocupam as escolas. Nós lançamos uma programação de propaganda institucional na televisão, esclarecendo, convidando ao debate e mostrando claramente que a PEC 241 ela não interfere nos investimentos da área de educação. Nós temos já o compromisso e a proposta orçamentária que significará mais investimento na área de educação para 2017, totalizando 139 bilhões de reais. E a reforma do ensino médio vai ao encontro daquilo que sonha o jovem, que é decidir o seu futuro e escolher aquelas áreas onde ele terá maior aprofundamento em termos de itinerário formativo para que ele possa direcionar os seus estudos para uma educação técnica ou rumo ao ensino superior. Para o exame previsto para este final de semana, o ministro também explicou que para garantir a segurança dos estudantes, os coordenadores dos locais de provas estão autorizados a suspender o exame caso haja algum tipo de tumulto no local. Ele informou que tudo está sendo feito para garantir a segurança tanto dos participantes quanto o sigilo das provas. A segurança vai contar com a participação direta da Polícia Federal e com o apoio das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares dos Estados. A missão do Ministério da Educação hoje é transmitir tranquilidade. Nós estamos aí requisitando o melhor aparato possível de segurança para que os estudantes que queiram fazer as provas, eles possam acessar os locais onde elas serão aplicadas de forma a garantir a tranquilidade adicional aos estudantes que estarão se submetendo ao Enem em 2016. Para os alunos que vão fazer a prova neste final de semana, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde no horário oficial de Brasília. Mais de 100 mil candidatos terão atendimento especial. Desse total, 76 mil são sabatistas, que são pessoas que guardam o sábado por convicções religiosas. Para eles, os portões também se fecham a uma hora da tarde, mas as provas só começam ao anoitecer. E até mesmo candidatos internados vão fazer as provas neste ano. No total, são 45 inscritos que vão fazer as provas em hospitais, acompanhados por profissionais do Ministério da Educação. Esses candidatos sofrem de doenças crônicas ou estão em tratamentos prolongados. Para eles, as regras são as mesmas dos demais candidatos. Zé Luiz? Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. E a partir deste domingo, os números de celulares do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão ganhar o nono dígito. Para fazer a ligação, é necessário acrescentar o número 9 na frente dos oito atuais números. As ligações sem o nono dígito só serão completadas até o dia 15 de novembro. A medida tem o objetivo de aumentar a disponibilidade de linhas de telefone celular. A região sul é a última a receber o número. Há quatro anos, a Agência Nacional de Telecomunicações iniciou a implantação do nono dígito nas outras regiões do país. E entra em vigor hoje o Acordo de Paris sobre mudanças no clima. O tratado foi adotado há quase um ano por líderes mundiais e será regulamentado na Conferência sobre o Clima, a COP22, entre os dias 7 e 18 deste mês, no Marrocos. O acordo prevê medidas para limitar o aquecimento global até o final deste século em no máximo 2 graus Celsius, comparado a níveis pré-industriais. O Brasil teve participação importante no Acordo de Paris, já que foi o único país em desenvolvimento que adotou metas absolutas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil é o país que mais reduziu as suas emissões em todos os países do mundo. Número 2, o país apresentou, como tu mesmo disseste, metas extremamente ambiciosas. Países em desenvolvimento em geral não apresentavam metas absolutas. O Brasil, sim, se adiantou também nesse processo, tomando a iniciativa de apresentar propostas mais robustas e propostas da nossa contribuição nacional. A meta do Brasil é reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa em 2025, se comparado a 2005. Já em 2030, a redução deve chegar a 43%. Além disso, o país deve recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e implantar o sistema integrado lavoura-pecuária-floresta em 5 milhões de hectares. Na COP22, o Brasil vai lançar uma plataforma, a Biofuturo, para discutir questões ligadas ao biocombustível. O Acordo de Paris vai ser regulamentado no encontro em Marrocos. Ele vai dar o formato final desse acordo e como que nós trabalharemos vários aspectos do Acordo de Paris. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.